Luana. Boa noite. Boa noite, Suzana. Boa noite. Boa noite, Laura, tudo bem? Ei, Laura, tudo bem, graças a Deus. Desculpa o atraso, tá, gente? Probleminhas técnicos aqui, mas agora tudo certo. E aí, como vocês estão? Como vocês estão se sentindo hoje? Como estão as coisas? Estou bem, graças a Deus. Tudo bem? Tudo bem. Na medida do possível? Isso, tipo isso. Tem que ser, né? A gente ignora umas partes e vai seguir na vida, né? Dez pessoas. Deixa eu mandar mensagem aqui no grupo para ver se aparece mais gente. Professora, a última aula é sua, eu não consegui ver, comecei a ver e passou um caminhão aqui e derrubou os fios, os fios aqui da internet. Aí, tipo assim, se eu vou conseguir ver a aula hoje, tem alguma coisa que eu não vou conseguir acompanhar, da aula passada, será? Então, não, até que é bem separadinho, assim, dá para você acompanhar, sim. É uma continuação da aula passada, mas não depende diretamente, não, tá? Eu vou, eu posso retomar um pouquinho também. Então, já vamos começar, né gente, para não perder mais tempo. Na aula passada, nas últimas aulas a gente vem falando sobre substâncias e misturas, né? E na aula passada a gente falou o seguinte, que na natureza a matéria ela se apresenta, na maior parte, né? Ela se apresenta na forma de mistura. Então, o objetivo, quando se quer ter as substâncias puras, né? Para participar de reações e tudo, tem que fazer uma sequência de processos para conseguir separar os componentes dessa mistura. Essa sequência de processos, ela é chamada de análise imediata. E esse assunto, gente, é um assunto, assim, muito importante para o Enem. Cai todo ano, todo ano cai pelo menos um processo de separação de misturas. Os processos em si, se a gente olhar assim, eles são fáceis, né? Não tem muito segredo em cada um. O negócio é lembrar de todos os nomes, né? Lembrar quando que se aplica, cada um. Então, a gente tem que pegar muito a relação dos conceitos, né? Que a gente viu na aula passada, ó. Se eu quero separar sólidos de tamanhos diferentes, por exemplo, feijão das pedrinhas que vêm no feijão. Eu uso o quê? Qual que é o processo? Como que chama? Vamos relembrar os nomes. E eu sou... Catação. Decatação? Catação. Esse é o mais simples de todos, é catação. É só pegar com a mão mesmo. É o mesmo processo que seria, por exemplo, vamos supor que você chega no sacolão, aí as frutas estão meio misturadas lá, laranja com maçã. Se você tiver que separar essa mistura de laranja e maçã, muito fácil, né? São sólidos de aspectos diferentes. Então, com a mão mesmo, né? Separação manual, você consegue separar esses componentes. O nome desse processo é catação. Quando a gente tem uma mistura formada por dois líquidos de densidades diferentes, por exemplo, a água e o óleo, né? Forma uma mistura heterogênea. Qual que é o processo utilizado para separar? Água e o óleo. Lembrando que são dois líquidos... Estilação. Imissíveis, né? Oi? Não entendi. Você fala de novo, por favor. Estilação. Não, água e óleo, aí que a gente tem que ter atenção nos nomes, né? Que alguns são parecidos. Água e óleo, para separar por diferença de densidade, é só deixar decantando. Então, é decantação. Toda vez que a gente separa por diferença de densidade, o nome do processo é decantação. Decantação, ela serve tanto para separar dois líquidos de densidades diferentes, e também serve para separar um sólido de um líquido. Sólido de um líquido, por exemplo, se a gente tiver água barrenta, né? A água, ela está suja. É só deixar em repouso por um tempo, que aí o barro, a areia, vai vir para o fundo e a água fica em cima. Isso aí é usado, por exemplo, nas limitações de tratamento de água, tá? Então, decantação, diferença de densidade. Agora, a decantação, gente, tem vezes que ela pode ser muito lenta. E aí tem uma maneira de acelerar a decantação. Qual que é o nome do processo que usa como base a diferença de densidade, mas é uma forma mais rápida do que a decantação? Centrifugação. Centrifugação. Muito utilizada, por exemplo, para separar os componentes do sangue, né? Que o sangue, ele é uma mistura heterogênea. Olhando assim, ela até engana, parece que é homogênea. Mas é uma mistura heterogênea. E aí, para separar essa mistura, a gente usa centrifugação. O que mais que nós falamos? Por exemplo, qual que é a função do aspirador de pó, gente? Qual o processo de separação de misturas que está acontecendo nele, no aspirador de pó? Quem consegue me dizer aí? Catação, talvez? Catação? Não. Catação, lembra que é o mais simples, é com a mão. Aspirador, você já está usando ali um equipamento, né? O que que... Qual o processo que está acontecendo ali no aspirador de pó? Aspirando? Oi? Aspirar? Uma centrifugação, talvez? É, aspirar. Não, centrifugação, lembra que é um negócio assim, ó. Sempre tem que ter algo girando, assim, muito rápido. Que é o que acontece na máquina de lavar, por exemplo. Naquele... Tem o modo centrifugação, né? Que é com o objetivo de separar. A mistura que a gente está separando é roupa, água. Quero separar a roupa da água. Aí a roupa fica grudada no fundo e a água sai. Gente, está dando aqui que minha internet está instável? Travou? É, tipo assim, às vezes... Dá uma travadinha, assim, mas... Continua normal. Pelo menos para mim, achei que fosse a minha. Para mim também. Ah, não, foi a minha, pareceu. Você entendeu? Ah, beleza. Só eu dei uma mensagem aqui que estava instável. É porque eu, nas minhas aulas mais cedo, chegou a cair hoje. Mas aí vocês me falam, tá? Se estiver travado. Então, centrifugação... No aspirador de pó, gente, não é centrifugação, não. Porque centrifugação, imagina a roupa... A roupa lá na máquina de lavar, né? Gira super rápido para poder separar a água da roupa, por diferença de densidade. Isso é centrifugação. No aspirador de pó, o que está acontecendo é uma filtração. Filtração, ela serve para dois tipos de mistura. Serve para separar uma mistura de gás com sólido, que é o caso dessa aplicação do aspirador de pó, né? Vamos supor, você está tirando... Você quer tirar o pó de um sofá. Aí você vai passar o aspirador. Quando você puxa pelo aspirador, está vindo o ar e a sujeira. Só que aí o ar passa e a sujeira fica retida no filtro, dentro do aspirador. Com o tempo tem que trocar aquele filtro e tudo mais. Então, se tem um filtro lá dentro, o processo que está acontecendo é filtração. A filtração, ela serve não só para uma mistura de gás com sólido, mas ela serve também para uma mistura de líquido com sólido. Me dá um exemplo de filtração no nosso dia a dia. Líquido com sólido. Café. Fazer o café. Ótimo. No café, a gente usa lá o papel de filtro, né? Toda vez que tiver filtração, tem que ter um meio filtrante, né? Que no caso do papel lá, pode ser um filtro de pano ou então de papel. No caso do café, pode ser um filtro de pano ou um filtro de papel. Tem que ter um meio filtrante, que tem poros. E esses poros não vão deixar passar o sólido, né? Vai passar só o líquido. Aí o líquido que passa, ele é chamado de filtrado. E o sólido que fica retido lá dentro é o que está sendo filtrado, né? O sólido fica preso e o líquido que passa é o filtrado. No café, gente, além da filtração, acontece outro processo. A gente falou na aula passada. Qual processo que é esse? Além da filtração, acontece outro processo. Que é chamado de... Hã? Decantração? Não. No café, não. Por que a gente passa água quente lá no pó de café? Tipo, solub... Tipo assim, soludo... Deixar solubro, é tipo isso? Solubificar, não sei lá. Não. Lembra, tem um nome pra esse processo aí. Que é o mesmo nome pra fazer chá, pra fazer café. Infusão? Infusão? Não é infusão, não. Infusão é um meio, né? De fazer... Um meio de proporcionar esse processo de separação. O processo... Ele é chamado de extração. Quando a gente passa... A água quente do bote... Deu? Deixa eu voltar aqui, peraí. Agora chegou a resposta aqui da Bela. Extração. Isso aí, extração que chama. Muito bem. E agora, gente? Estão me ouvindo direito? Agora não apareceu mensagem pra mim aqui da internet, não. Agora ela tá boa. Tá, beleza. Então, esse processo pra fazer o café e fazer o chá, ele é chamado de extração. Extração por solvente. Você passa água quente pelo pó do café, né? Ou então deixa o sachezinho do chá lá. Ó, difícil falar isso, esse trava-língua, hein? Sachezinho do chá, de molho lá na água quente. E aí essa água vai extrair os componentes do chá ou então do pó de café, né? Então, extrair é retirar. Toda vez que aparecer a palavra extração, lembra que algo está sendo retirado da mistura. Um dos componentes está sendo retirado. Aí tem algumas maneiras de fazer essa retirada, né? De fazer essa extração. Pode ser por um solvente, que é esse exemplo aí do café e do chá. Pode ser uma extração por compressão. Lembra que a gente deu exemplo, assim, por exemplo, da caldo de cana, né? O caldo de cana, você pega a cana e passa naquele moedor. Então, quando a cana, ela é espremida ali no moedor, sai o caldo, né? O objetivo é esse, é retirar o caldo, é extrair o caldo. E é isso que a gente faz. É a mesma coisa se a gente estiver mastigando a cana, né? A gente aperta e aí, ao apertar, ao comprimir, o caldinho sai. Então, isso aí é extração também. Para fazer sucos em geral, né? Um suco de laranja, um suco de limão, tudo é extração, tá? E um outro exemplo de extração que a gente falou também, é a extração que existe nas saunas, né? As saunas, elas têm um cheiro forte de eucalipto. Por quê? Ali na sauna, está acontecendo um processo chamado de extração por arraste de vapor. Tem um vapor, né? De água quente lá na sauna, aí ele passa por cima das folhas de eucalipto e vai arrastando aqueles componentes que dão cheiro, tá? Então, isso aí também é um exemplo de extração. Na aula passada, então, esse apanhado que a gente fez aqui agora, foi para resumir os processos de separação de mistura da aula passada, que são misturas heterogêneas. Elas são mais fáceis de separar do que as misturas homogêneas. Mas aí hoje a gente vai ver como separar os processos para separar misturas homogêneas. Vamos falar só dos dois. Então, vamos lá. Aqui. Estão conseguindo ver aí, gente? Confirma para mim, por favor. Sim. Sim? Tá. Então, na aula passada a gente falou das heterogêneas, são mais fáceis de separar, porque visivelmente a gente já consegue delimitar ali onde que está cada componente, né? Agora, a homogênea parece ser uma coisa... Como que a gente vai separar os componentes que a gente não está... Gente, se a gente pensar aqui, antes de falar o nome e tudo mais, vamos pensar numa amostra de água com sal. Então, meu... Travou de novo aí, gente? Tá tranquilo. Tá? Tá aparecendo mensagem aqui. Me avisa, tá, gente? Para não ficar falando aqui à toa. Deixa eu ver aqui no chat. O que vocês falaram? Não consigo ver o chat quando estou aqui compartilhando. Se alguém conseguir ler aí, me fala... Oi? É porque travou. Tá travando. Ixi. Ó, vamos voltar aqui, ó. Porque às vezes você está em uma linha de raciocínio, aí ela para no meio e a gente fica sem saber. Pois é. Ai, gente, que coisa. Não sei o que está acontecendo. Vamos tentar, vamos devagar de novo. Agora a gente vai falar de maneiras de separar misturas homogêneas, né? Misturas homogêneas, elas podem ser chamadas também de soluções. Como são? Se você... Água com açúcar. Vamos supor que você está querendo se acalmar. Pegou um copinho de água e dissolver um pouquinho de açúcar. E depois você quer separar essa água do açúcar. Como que vocês fariam? Deixa eu direcionar a pergunta aqui. Foi a Amanda que respondeu, Amanda? Isso. Você falou que ia separar por aquecimento? Explica melhor, como que seria? Eu iria ferver a água, a água ia evaporar e ia sobrar só açúcar. E por que isso? É baseado em qual propriedade que você escolheu esse método aí? Por que que você consegue ferver, aquecer, né? Aí só a água ferve e sobra o açúcar. Por que que o açúcar não ferve também? Não sei o nome específico. É diferente, ele entra a água e o açúcar. Não sei o que eu faria isso. É tipo o ponto de evaporação da substância? É, quase isso. Quase isso. Só que não é o ponto de evaporação. Porque evaporação, você não precisa aquecer. Acontece naturalmente. Agora, o que você precisa aquecer é o processo chamado de ebulição. Ebulição. Então, a temperatura de ebulição entre os dois é que é diferente. Se a temperatura de ebulição é diferente, aí a gente consegue separar por aquecimento. Mas aqui, vamos pensar numa coisa. Eu tenho um copo lá de água com açúcar, né? Aí eu vou ferver a água. Aí vocês falaram assim. Aí a água, ela vai ferver, né? E o açúcar sobra. Mas assim, eu tô perdendo a água. Eu quero uma maneira de separar a mistura sem perder nenhum componente. Me ajuda aí a pensar no esquema. Como eu poderia fazer? Mas mesmo depois que ela já tiver... Mesmo depois que ela já tiver... Porque, por exemplo, se a gente coloca açúcar na água e mistura, 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 mistura... Ele bate junto e você quase não consegue ver. Você tá dizendo que separar depois que o açúcar vai derretido? Isso. Aí eu vou cuidar da... Aí ele não tá derretido. Ele tá dissolvido. Isso. Ele não tá... Aí é só trocar essa palavra. Ele não tá derretido. Isso. Isso aí. Então, você pegou lá. Você tem um copo. Um copo d'água. E colocou lá uma colherinha de açúcar. Colherinha de açúcar. Misturou. Aí o açúcar dissolve na água. Que é só um pouquinho de açúcar. Ele vai dissolver na água. A gente nem vai ver que tem açúcar naquela água. Né? Só se a gente experimentar, a gente vai ver que a água vai tá docinha. Mas a gente não consegue ver. Porque ali a gente vai ter uma mistura homogênea. Né? Uma solução. Não consigo ver água e açúcar separado. Parece uma coisa só. Não é isso? E depois dessa, né? Dessa mistura de parecer uma coisa só. Como que a gente vai poder se separar? Aí a Amanda falou assim, ó. Eu ia aquecer. Eu ia ferver a água. Aí a água ferve e o açúcar não. Beleza. Isso funciona mesmo. Realmente a água vai ferver. Vai passar por estado gasoso. E vai sobrar só açúcar no copo. Mas e se o objetivo for separar os componentes da mistura? Sem perder nem a água e nem o açúcar. Será que tem jeito? Uma destilação fracionada, talvez? Exatamente. Aí a gente chegou no processo. Aí nesse caso, seria destilação simples. Mas o que é a destilação? É só uma maneira de recolher esse vapor que é formado depois do aquecimento. Que aí você não perde. Então tem que ser um sistema fechado. Olha só como que vai funcionar. A destilação pode ser de dois tipos. Simples ou fracionada. Tá bom? Destilação simples, ela serve para separar dois componentes de uma mistura homogênea que tem uma grande diferença de temperatura de ebulição. Essa grande diferença, então, ela vai se refletir na mistura que ela é formada por um líquido e um sólido. Porque se um é líquido e o outro é sólido, a gente já tem ali a informação de que as temperaturas de ebulição são bem diferentes. Um já atingiu a temperatura de fusão, está no estado líquido, e o outro ainda não atingiu. Então são valores distantes, por isso que está cada um no estado. Quando tem essa grande diferença, a gente usa a destilação simples. Como que funciona essa destilação? É importante a gente entender aqui cada parte desse esquema aqui, tá bom? Olha só. Destilação simples, ela é o seguinte. Nesse recipiente aqui, de roxinho, ele chama balão de fundo redondo. Eu vou tirar um print aqui e vou anotando com vocês. É importante a gente reconhecer esses nomes aqui, tá? Deixa eu colocar para cá. Então, olha só. Gente, tentem fazer no caderno esse esquema simplificado aí da destilação, por favor. A gente vai anotar cada parte aqui. Olha só. Nesse recipiente aqui, onde tem o roxinho, ele é chamado de balão de fundo redondo. Balão de fundo redondo. E é aqui que a mistura é colocada. Tá? A mistura é colocada aqui. Aqui embaixo, ela é submetida a um aquecimento, que pode ser num bico de gás ou bico de bunsen, que é igual que eu estou mostrando nesse desenho aqui. Mas também pode ser uma manta a um aquecimento, que é uma fonte de aquecimento, que é uma fonte de aquecimento, que é uma fonte de aquecimento. Então, vamos entender o processo. A mistura está aqui nesse balão de fundo redondo, a mistura homogênea, formada por um líquido e um sólido. Pode ser o nosso exemplo lá de água com açúcar. Essa mistura, ela é aquecida. Ao ser aquecida, num determinado momento, a gente vai atingir a temperatura de ebulição da água, né? Tem um termômetro aqui medindo, ó. Vamos supor que a gente atingiu aqui os 100 graus. Atingiu os 100 graus, o que é que acontece com a água? Evapora. Continua. Aí, só cuidado com a... É... 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 Isso. Evaporar a água, evaporem para qualquer temperatura. Não entendi. A última parte da sua explicação, não sei se foi a minha também, mas parou aqui, é... Da sua explicação para cá. Tá. Desculpa, porque você já disse que era para te avisar, viu? Não, beleza. Avisa mesmo. Obrigada, viu? Pode avisar. Tranquilo. É... Olha só. O sistema aqui, ele é formado... A gente tem que entender cada pedacinho aqui do sistema. Aqui embaixo tem uma fonte de aquecimento, tem uma chama aqui, né? Isso aqui poderia ser esse bico de gás, ou então uma panela, uma manta aquecedora no laboratório, qualquer fonte de aquecimento. Aqui dentro do balão tem a mistura, que poderia ser a mistura formada, vou até colocar aqui, pode ser a mistura formada por água e açúcar. Água mais açúcar. A mistura homogênea, né? Como que a gente vai separar essa água com açúcar? É... Tem um termômetro aqui em cima, quando ele medir 100 graus, considerando que a gente está realizando esse procedimento aqui, no nível do mar, né? Então, atingiu 100 graus, a água entra em ebulição, tá? Não é evaporação, é ebulição. Começa a formar as bolhas aqui, e aí a água, então, ela está passando para o estado gasoso, né? Então, o vapor de água, ele sobe, o vapor, ele é menos denso, então ele sobe, e ele é recolhido aqui do lado, ó. Aí ele passa por um recipiente, gente, que tem água corrente circulando do lado de fora. O que que vai acontecer com esse vapor de água, quando ele encosta numa superfície mais fria do que ele? Quando a gente diminui a temperatura do vapor de água, o que que acontece, hein? Ele condensa. Condensa. Então, essa vidraria aqui, ó, ela tem exatamente esse nome. Aqui nós temos um condensador. Condensador. Então, o vapor de água, que foi formado aqui pelo aquecimento, ele vai passar pelo condensador. No condensador tem água circulando do lado de fora. Aí, esse vapor de água volta a ser líquido. Aí, do lado de cá, a gente tem o destilado. Destilado. No caso, é o líquido, né? O líquido entra em ebulição primeiro. Aí, do lado de cá, vai sobrar só o açúcar. Olha que bacana esse processo. Quando a gente fala de destilação, vocês pensam em quê? Pode ser honesto. Pode ser honesto. Vodka. Vodka. Como é que será? Bebida alcoólica. Isso aí. Bebida alcoólica, né? Bebidas destiladas. Quando fala a coisa destilada. Isso. Então, o que que é uma bebida destilada? A bebida destilada, ela é bem concentrada em álcool, né? Então, a bebida destilada, ela passa por esse processo aí de destilação. E ela é uma bebida concentrada em álcool. Porque o processo, né? Que ela é submetida é esse daí, ó. Você tem uma maneira de concentrar o álcool naquelas bebidas. Então, as bebidas destiladas, né? O teor alcoólico, isso aí é bem elevado. É muito utilizado, por exemplo, nos alambiques, né? Vocês já tiveram a oportunidade de ver o funcionamento de um alambique? Vou colocar uma imagem aqui pra vocês. Vamos ver se a gente acha um videozinho. Funcionamento de um alambique. Só pra vocês associarem, que é o processo de destilação que acontece lá. Funcionamento de um alambique. Olha só o esquema de um alambique. Aqui, ó. Nessa imagem aqui, a gente consegue fazer uma analogia. Olha só. Aqui no alambique, é colocada a mistura, né? O que vai gerar a bebida depois, tá? Aí, essa bebida, ela... Aqui não tá pronta ainda, né? O início do processo. Vai ser aquecida numa fornalha. Aí, as substâncias mais voláteis, elas vão virar vapor. Então, ou seja, aqui tá subindo o álcool. O álcool é das substâncias mais voláteis. Aí, ele é recolhido... Aí, o vapor sobe e passa aqui por uma serpentina. A serpentina faz papel de quê, gente? De qual equipamento lá do laboratório? Condensador? Condensador. A serpentina, ela parece o condensador. O vapor vai passando, assim, em espiral e vai sendo resfriado. Aí, aqui, ele é recolhido no estado líquido. Então, a bebida destilada, né? Recolhida aqui num tonel aqui de cachaça, tá super concentrada em álcool. Porque o álcool, ele é bem volátil, né? Então, ele virou vapor, depois ele virou líquido. E aí, ele caiu nesse tonel aqui. Então, é bem concentrado em álcool. As bebidas destiladas, elas passam por esse processo. Aí, o alambique, esse esqueminha aqui, é o esquema simplificado, né? Mas, é o esquema da destilação simples, tá? Então, o que é importante a gente saber na destilação simples? Que ela é um processo de separação de misturas homogêneas por diferença de temperatura de ebulição. Então, quando essa diferença de temperatura de ebulição, ela é grande, aí a gente usa a destilação simples. Como que eu vou saber que a diferença é grande? É porque um é sólido e o outro é líquido. Então, toda vez que você tiver uma mistura homogênea, formada por sólido e líquido, destilação simples serve para separar. Porque aí, a gente não perde nem o líquido, nem o sólido. Então, no nosso exemplo lá, seja água com sal ou água com açúcar, se eu não quiser perder a água e nem o sal ou o açúcar, é só usar a destilação simples. Tem também, gente, a destilação fracionada. Destilação fracionada é quando a gente vai separar uma mistura... homogênea, que não tem tanta de menos próximos. Então, é um processo de separação que serve para a gente separar dois líquidos... que formam uma mistura homogênea, que podem ser separados por destilação fracionada. Pode voltar essa parte do destilação fracionada? Travou. Tá, posso, claro. A destilação fracionada é um esquema parecido com a destilação simples, só que ela se aplica a misturas onde os componentes não têm tanta diferença de temperatura de ebulição assim. São valores mais próximos. Aí a gente tem os dois componentes no estado líquido, tá? Então, como que vai ser isso? Os dois estão no estado líquido e aí eles vão passar pelo processo bem parecido, né? Vai aquecer e aí vai recolher um de um lado e o outro fica lá, no primeiro recipiente. Então, a destilação fracionada, a diferença da destilação simples é que ela serve para separar dois líquidos. Então, a torre de destilação, ela tem que ser diferente. Ela tem, é tipo, uns obstáculos, assim, para o vapor na hora que ele está subindo. E aí, isso permite uma separação de dois vapores que têm temperatura de ebulição muito próximas. De dois líquidos que têm temperatura de ebulição muito próximas. Vocês conseguem me dar um exemplo de aplicação dessa destilação fracionada? Sabendo que ela serve para separar mistura de dois líquidos que formam mistura homogênea? Gasolina? Gasolina? É, a gasolina, ela já é uma... Ela é... Se bem que serve, né? Que ela tem... Ela é uma mistura de hidrocarboneto, serve sim. Mas para obter a gasolina, ela vem de um processo de destilação fracionada também. De onde que vem a gasolina? Petróleo. Do petróleo. Então, a principal aplicação de destilação fracionada, gente, ela está justamente no refino do petróleo. Como que funciona esse processo, né? O petróleo, ele é uma mistura de hidrocarbonetos. Vocês estão vendo lá com o Tiago, né? Hidrocarbonetos compostos que só têm carbono e hidrogênio. O petróleo é a principal fonte de hidrocarbonetos. E esses hidrocarbonetos, eles servem como combustível, né? Muitos deles aqui, presentes no nosso dia a dia. Então, como que funciona o processo? O petróleo, ele chega na refinaria e ele é aquecido numa fornalha. Uma temperatura bem alta. Cerca de... 350 a 400 graus. Aí, o que que acontece? Ao ser aquecido, como o petróleo é formado por vários componentes, aqueles que têm menor temperatura de ebulição, eles são retirados primeiro, né? Então, um dos componentes do petróleo que sai lá em cima é o gás natural, gás natural veicular, né? Que serve para combustível de veículos. Sai o gás, liquefeito de petróleo, né? Aquela... O nosso botijão de cozinha lá tem uma mistura de hidrocarbonetos. Vocês já devem ter visto com o Tiago. Quais são os hidrocarbonetos lá do gás de cozinha? Os principais. Quais os nomes desses hidrocarbonetos? Hein, gente? Oi, cadê vocês? Não me recordo, viu, prof? Não recordo? Os principais componentes do gás de cozinha é o propano e o butano. Dois hidrocarbonetos. Propano e butano. Formam o GLP. Aí, eles têm as menores temperaturas de ebulição. Sai lá em cima na torre. Depois vem gasolina, que tem um pouco mais de carbono, então tem uma temperatura de ebulição um pouco maior. Depois tem a nafta, que é um solvente orgânico. Depois tem a gasolina para aviação, diesel, óleo combustível, óleo lubrificante. E, por último, sobra aquele componente do petróleo que serve para fazer asfalto, né? Que é o piche. Então, esses vários componentes aqui são obtidos por meio da destilação fracionada. O que a gente precisa saber, então, gente, de misturas, de processos de separação de misturas homogêneas? Elas se baseiam nas diferenças de temperatura de ebulição. Quando tem muita diferença na temperatura, ou seja, quando você tem um líquido e um sólido, a destilação simples já serve. Quando você tem dois líquidos, aí a gente precisa de uma destilação mais elaborada, que é chamada de destilação fracionada, onde a gente tem uma torre de destilação. E a principal aplicação é no refino do petróleo, tá? Onde os compostos que têm menor temperatura de ebulição, eles saem primeiro. E aí, lá embaixo, vai sair os que têm as maiores temperaturas de ebulição. Para a gente fechar, gente, tenta fazer esse exercício aí, por favor. Rapidinho aí para nós. Professora, deixa eu só te fazer uma pergunta? Pode fazer, pode fazer pergunta. Eu queria saber o que que tem nesses derivados do petróleo, inclusive o gás que é ar, esqueci o nome agora, o que que fazem eles serem, então, coisas com fogo? O que que tem neles que é tão propício a acidentes com fogo? É uma propriedade dos materiais que esses gases aí têm, que eles são inflamáveis. Então, eles pegam fogo. É uma propriedade deles, propriedade específica das substâncias, né? Aí, tanto o propano quanto o butano, eles são inflamáveis. Tanto é que esses gases, além deles estarem presentes lá no botijão de cozinha, eles estão presentes também naqueles desodorantes aerossol, sabe? Eles são os gases propelentes. Se vocês tiverem uma embalagem dessa em casa aí, dá uma olhadinha no rótulo, tipo um Rexona da vida. Olha aí no rótulo. Vem escrito assim, não utilizar próximo à chama, porque o gás que está ali dentro é o próprio gás de cozinha. É extremamente inflamável. Então, é muito perigoso, né? Daquilo ali explodir e tal. Tem que ter muito cuidado. Entendi. Obrigada, professor. Por nada. A Amanda falou assim, parece narguilha ou narguilha. Parece mesmo, Amanda. Tem aquela mangueirinha, né? Mas não é o mesmo, acho que não é o mesmo, eu não sei direito como que é o narguilha, mas o esquema parece mesmo. Tem aquela mangueirinha. Quem for respondendo, manda aí no chat, por favor. Essa é a letra D? Já teve letra D, já teve letra A. Vamos ver. Letra D, letra A. Tá. Tudo bem, Bela. Então, eu vou resolver aqui com vocês, que o nosso tempo já está acabando, só para a gente não deixar uma coisinha aberta para a semana que vem. Vamos ver aqui, ó. Tem uma mistura inicial, que ela é formada por etanol e gasolina. Essa mistura é homogênea ou heterogênea, gente? Etanol é o álcool, né? Combustível mesmo. Homogêneo. Homogêneo. Tanto é que a gasolina, ela realmente tem um teor de álcool, né? Então, esse aqui é uma mistura homogênea. Aí, quando se coloca uma solução aquosa de NACN, lembra que eu falei com vocês na aula passada um outro exemplo da aplicação da extração? É exatamente aqui, ó. É no teste de adulteração da gasolina. A gente viu isso na aula passada, não viu? Mostrei para vocês. Essa imagem aqui, ó. Tá vendo? Era esse aqui. Esse processo aqui é muito importante. É uma das aplicações, uma das aplicações da extração é no teste de adulteração da gasolina. Aí é o seguinte, ó. Ó, para a gasolina, esse teste de adulteração é feito assim. Tem um certo teor de álcool que é permitido na gasolina. E a gente tem que avaliar, né, o quanto de álcool que tem na gasolina. Para isso, é utilizado um processo de extração. Como que funciona? Lá nos postos de gasolina, costuma ter em cima da bomba uma vidraria que é chamada de proveta. Aí essa proveta que é usada para fazer o teste. Você tem nesse desenho aqui, né, o que está de rosa representa a gasolina com álcool. Quando é colocada água nessa mistura, aí aqui é o seguinte, gente, é tipo assim, ó. A gasolina e o etanol estão tendo um lance. Mas todo mundo tem aquela pessoa, né? Aquela pessoa. Quem é aquela pessoa aqui? Do etanol, aquela pessoa do etanol é a água. Então, assim, o etanol está passando tempo com a gasolina. Chegou a água, o etanol já junta com a gasolina. Ó. Chegou a água, o etanol já solta a gasolina e já junta com a água. Ele só está com a gasolina passando tempo. Chegou a água, o etanol sai da gasolina e vai interagir com a água. Porque o etanol tem mais afinidade com a água do que com a gasolina. Então, aqui, o que está acontecendo? A água está extraindo, está retirando o etanol da gasolina. É um processo de extração. Com base nesse processo aqui, gente, dá para saber o quanto de álcool que tinha naquela amostra. Tá? Então, é isso que está mostrando naquela primeira etapa do exercício. Você tem uma mistura de gasolina com etanol. Agitou e deixou em repouso, vai acontecer a extração. Ou seja, a água, ela retira o etanol da gasolina. Porque o etanol tem mais afinidade com a água do que com a gasolina. Aí, a mistura fica assim, ó. Você deixa em repouso, a água e o etanol fica embaixo e a gasolina fica em cima. Aí, como que esse teste é feito, né? O volume de água que está sendo acrescentado, vamos supor que ele era 50 ml. Depois, ele passa a ser 63 ml. Então, quanto que a gente tinha de álcool naquela gasolina? Porque se eu adicionei 50 e depois a corzinha azul, está mostrando lá que tem 63 ml, quanto de álcool que tem nessa gasolina? 13. É a diferença, né? O que aumentou no volume. Aí, proporcionalmente, a gente calcula o teor de etanol na gasolina. Vou trazer um exercício desse na próxima aula para a gente resolver. Mas só para a gente concluir aqui, já está na hora, tem que encerrar. Então, aqui, ó. Quando tem etanol e gasolina, coloca uma solução aquosa de NaCl, pode ser água pura e pode ser água com sal, tanto faz. Vai acontecer a extração. Então, o que acontece nessa extração? Você tem a separação da gasolina, ó, a gasolina sai para cá e do outro lado sai a água com etanol. Água com etanol mistura homogênea, né? Então, ela tem que passar pelo processo de destilação. Na verdade, aqui vai passar água, etanol e sal, porque você colocou sal aqui. Então, no número 2, sobrou só a gasolina, que é essa imagem aqui da extração, está mostrando que a gasolina, ela fica sozinha. então, o que fica sozinho não precisa passar por nenhum processo mais de separação, né? Aí, então, aqui no número 2 já está saindo a gasolina e o número 2, ele serve como combustível. Então, a resposta correta é a letra B, tá? No próximo aula, a gente discute aqui por que as outras estão erradas, mas aqui, a princípio, já dá para responder. Tá? Pelo processo de extração, o que sobra aqui no 2, que não tem que passar por mais nada, é a gasolina. Do outro lado, aqui no 1, vai sobrar água, sal e álcool. Aí, tem que passar por essa sequência de processos aqui até conseguir separar tudo. Tá bom? A gente já peguei dois minutos da aula da Nina. Deixa eu encerrar aqui. Sem problemas. Oi, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Boa noite.